O terreno que fica no bairro Ponta Aguda é usado como depósito de materiais para recuperação de ruas. A decisão do Ministério Público Federal diz que a construção e as atividades desenvolvidas ali não respeitam o recuo mínimo estabelecido pelo Código Florestal, que é de 100 metros. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região alega que o espaço é uma área de preservação permanente. A Secretaria de Serviços Urbanos diz que as construções respeitam a lei municipal que prevê um recuo de 33 metros. Existem casas construídas próximas, até empreendimentos que também não estão observando 100 metros. A Prefeitura ainda não foi notificada oficialmente. No texto, a sentença determina a desocupação do terreno dentro de 60 dias e a remoção dos materiais em 30. Além disso, a administração municipal tem o prazo de dois meses para apresentar o projeto de recuperação da área aos órgãos ambientais e, depois de aprovado, seis meses para concluir o plano. Para a Secretaria, o processo trará prejuízos para a Prefeitura. Nós teremos agora que procurar uma outra área, talvez alugar uma outra área, e são mais gastos que a Secretaria, que o município terá, para que possamos ter uma nova área. Segundo o Ministério Público Federal, o Rio Itajaí Assu tem mais de 100 metros de largura e, portanto, todas as ocupações estão em área de preservação permanente. E, portanto, o Rio Itajaí Assu tem mais de 100 metros de largura e, portanto,